A palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 16, versículos 1 a 13 Naquele tempo Jesus dizia aos discípulos Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens Ele o chamou e disse que é isso que ouço ao teu respeito Presta contas da tua administração Pois já não podes mais administrar meus bens O administrador então começou a refletir O senhor vai me tirar da administração O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa Quando eu for afastado da administração Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão E perguntou ao primeiro quanto deves ao meu patrão Ele respondeu sem barris de óleo E o administrador disse pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50 Depois ele perguntou ao outro E tu quanto deves? Ele respondeu sem medidas de trigo O administrador disse pega a tua conta e escreve 80 E o senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza Com efeito Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz Eu vos digo Usai o dinheiro injusto para fazer amigos Pois quando acabar eles o receberão nas moradas eternas Quem é fiel nas pequenas coisas É também fiel nas grandes Quem é injusto nas pequenas coisas É também injusto nas grandes Por isso se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto Quem vos dará o verdadeiro bem E se não sois fiéis no que é dos outros Quem vos dará aquilo que é vós Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou odiará um e amará o outro Ou se apegará a um e desprezará o outro Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro Todas as parábolas de Jesus no Evangelho São altamente provocantes Mais ainda esta que nós ouvimos hoje Porque nosso senhor de uma forma muito inteligente Mistura coisas positivas e negativas Repreensões, elogios Mas o que ele quer dizer? Ele quer que nós façamos escolhas Não podemos servir a Deus e ao dinheiro E aqui você pode tirar todas as consequências neste domingo Porque existe muita corrupção, muita maldade A busca do dinheiro A busca daquilo que dá lucro E Jesus vai dizer Nós precisamos servir a um senhor apenas Só a Deus E precisamos servir ao senhor também Quando administramos as coisas materiais Senão a gente diz assim Negócios à parte, a devoção do outro lado Isso aqui não é a atitude de cristão Cristão que se preze Ele coloca em prática a sua vida cristã Em qualquer circunstância Na administração dos seus negócios Na vida familiar No seu trabalho No seu relacionamento com os outros É palavra de vida eterna No seu relacionamento com os outros